Fala rapaziada do YouTube, beleza? Deixa o like, curta o compartilho e se inscreva no canal, estamos aí com mais um primeiro episódio de vida de agentes de apoio ao trânsito, estamos aí uniformizados, enfim, estamos aqui na Maria Carlota, num show que eu não vou divulgar a celebridade, mas vamos passar aí, quiser mostrar o bloqueio pra vocês, editor, solta aquele videoclipe do bloqueio, meu, pra gente que o bloqueio tá top. Fala rapaziada, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, quando o editor fez esse videoclipe aí pequenininho, mas videoclipe massa, porque o trabalho também não dá pra ficar filmando muito, é a questão aí pra vocês entenderem, eu vou tá filmando a gente orientando, o cidadão trazer onde, eu vou tá filmando aí o que der pra filmar, tá gente? Gente, eu não garanto muita coisa, pois tá o serviço público, trabalhar com o público é complicado, mas enfim, parte pra TQ, seja lá o que Deus quiser. Rapaziada, série 8 mil passando aí, enfim. Fica uma coisa curiosa pra vocês, como vocês falam, eu tenho dois cavaletes aqui, três cones aqui, três cavaletes ali, não bloqueio eu, quando eu tô trabalhando, fica até a dica pra você, agente de trânsito que trabalha comigo, seja CET ou do apoio ao trânsito igual eu. É, você sempre mantém esse aqui no meio, por quê? Na chegada de ambulância, viatura ou carros autorizados, como de moradores, o evento, enfim, vocês sempre retirem esse aqui, por quê? O veículo ele passa aqui, ó, a medida certinha, ó, tá vendo? Tô ficando um forrazão da hora ali no fundo. Aí nesse momento, rapaziada, o acede tá partindo, o botapô aí vai abrir lá, ó. Aí conforme a viatura parte agora, eu fico sozinho, então, resumindo, agora a via é minha. Ó lá. Tá vendo, rapaziada? Vou botar lá embaixo, essa vila Matilde. Toque sozinho, ó. Vai tá o ISO pra vocês verem, ó. Rapaziada, ó, o povo não respeita, ó. Ó. Esse é o serviço. Vou mostrar até a placa pra vocês verem, ó. Ó. Ficou assim, rapaziada, acabei de receber o kit lanche, tá aqui o nosso kit lanche, tá aqui a água, o evento dá pra gente, não é a minha, vocês sabem, claro, não é a minha empresa, é o evento, beleza? Então tá aqui, ó. Série 8.000zera passando ali, ó lá. Sierra 112, tá, gente? Aparentemente, aí é a via 112. É a via vazia, 10. Aí vocês vão falar, né, o que vem no lanche de vocês? Acho que dá pra vocês. Só um minuto que eu acho que eu vou ter que dar informação. De nada, pode lá. Tá vendo, gente? É assim, a gente tem que dar informação. Aí o que que vem no lanche, seu Eric? Vamos lá, quando o evento nos dá, vem coisa de qualidade, Guaranazinha Antártica, patrocina a Euta Antártica. Vem esse pãozinho, delicioso com presente e queijo. Vem esse vinho de chocolatinho. Deixa eu ir filmando nada aqui, gente, perdão. Vem esse lindo chocolatinho. E essa linda maçãzinha, tá, resumindo. Esses itens, o pão, a pãe, enfim. Bom, rapaziada. Eu acho que o mais satisfatório que eu estou de expediente, cara, é fazer isso aqui, ó. Vem esse barulhinho, é o melhor. Por Deus, rapaziada. Tá vendo, rapaziada? O povo já dizia pra lá, ó. Vou filmar dispersa também. Viram, mais ou menos isso. Rapaziada, a viatura voltou. Tá aqui. E é isso. Trenzão fazendo barulho, só porque eu ia usar a música pra fazer uma brincadeira com vocês, mas... Não deu muito certo. Então não tem cabaré essa noite, hein. Eu ia brincar, porque colocar na música tem cabaré essa noite. Eu ia colocar, tipo, quando acabar meu apoio de trânsito aqui, tem cabaré essa noite. Eu esqueço. Vamos ver o rapaziada assim. Só lá. Vamos ver o rapaziada, esse é a vida aí do agente. A gente tá aqui pra orientar, a gente tá aqui pra... Você vê que o trânsito tá bem pouco, não tá tendo que eu filmar, mas olha pra Simone entrar ao vivo. Falei que a minha rede vai dar marido pra vocês. Vai ter show da Simone Cimar, né. Que eles entrarem aí. Aí a gente, daqui a pouco, o prefeito e o Ricardo Nunes tá aí. Hoje é dia 25 do 3 de 2023. Você ia falar de 2022, né. Mas enfim, vocês entendem. Tá vendo, gente, ó. Show tranquilo. Minutos já mais tarde, ninguém, ó. Os banheiros químicos lá embaixo. Enfim. O Thiago Farm tá chegando no veículo. Não sei se ele vai entrar aqui no evento ou o que ele vai fazer. A ambulância vai ter que entrar. Vai, Lu. Pessoal da PMs fazendo presente. PM? É, pra explicar. Esse é o melhor. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Enfim. Cá estamos nós, gente. Arruma mais uma vez a linha de bloqueio. Eu gosto de usar os cones assim, ó. Muito nesse padrão. Quando eu tô com pouco cone desse, ó. Eu uso muito assim. Tem mais de usar pra vocês verem, ó. Mais de usar. Aí, rapaziada, ó. Assessoria de imprensa do prefeito. Tem incidencial? Não, nós somos da assessoria de imprensa. Ah, da assessoria de imprensa. Vou liberar agora. Isso lá nos prédios que tem depois da estação aqui, ó. Na rua de trás. Como que eu faço? Na próxima rua, o senhor é morador? É, a minha irmã é moradora. Eu tô indo levar documentos pra ela. Onde que é? Vindo aqui mesmo, aqui depois da estação aqui? Não. É lá depois que... Sabe aquele excesso que tem na... Quase na penha. Ih, rapaz. Só dando a volta agora. Porque tá fechado lá. Aí tá tendo... Tem um portão assim de aço, sabe? Isso, mas eu vou na rua... Não, então. Mas eu tô explicando pra você. Tá fechado. É um portão de aço lá. Não tá conseguindo ter a passagem de veículos. Mas como que eu faço? Só dando a volta por aqui. O senhor pode ir lá pelo Amador Bueno. Pegando a dada na volta lá. Ou o senhor perguntar pra muita gente que acerte ali. Porque realmente, eu posso liberar. Pra falar. É egoísmo do agente. Não, não é. Mas daqui eu não consigo ir na rua de trás. Isso aqui tá fechado aqui, não é isso? Então, mas daqui é um seguinte. Eu tô explicando pra vocês. Tá falando lá na penha já quase. Não é, Nuba Penha? Então, lá tem um portão de ferro que eles instalou assim na rua, sabe? Na rua. Na rua. Por causa que a Simone tá aí, da do Bosman e Simália. Tá o Gustavo Mioto. O prefeito vai vir. Eu consigo pelo menos cruzar aqui por dentro? Posso te liberar. Se te ajudar... Me ajuda muito. Posso te liberar aqui, então? Eu conheço mais. Não, então fechou. Passa lá. Você só explica lá pro outro agente lá, tá? De azul igual eu. Aí você fala assim, ó. O agente é ele que autorizou e tal. Você explica a situação. Nada. Terminal aqui pode, claro. Tá bom, filho. De nada de Espanha. Boa semana. Tá vendo, gente? O serviço é bem calmo. Ele vai lá. Passa lá, enfim. É só cumprimentar de quente, ó. Sempre quente do rado. Parabéns, Daz. Você vê esse vídeo aí, ó. Parabéns. Onde? Aonde? Aqui, ó. eye on. A gente vai no evento lá. Cara, ele assistiu. Eu assisti a sua cernada com o vereador do João Jorge. Tá do vereador? Tá bom. É, tá. Você vai lá? Tá. Não sei se você vai? Vai lá. Vai lá. Vai lá. É isso assim, rapaziada. A gente acaba desconfiando, na verdade, nem eu, né? A gente trabalha um certo tempo sem desconfiado. É isso que eu falei. Não sei. Tem que tá lá. Fala com a da vereadora. Não sei se ela não vai estar identificada pra vocês. Enfim, pessoal. Eu não sei se... E o pagode tá bom. Ele não funciona. Me dá direito a altura aí, YouTube. Enfim, rapaziada. É isso. Não sei se você vai ter liberado ou não. Mas a gente sempre faz isso. Aí os caras... A gente não sabe se tá falando a verdade ou mentira. Mas tá aí. Fica a sorte lá. Se não for, volta. Inusitado. Eu vou filmar pra vocês. CT na contramão? Aí não, CT. Aí não, CT. Como diz o Galvão Burreiro. Aí dói no coração. Bem, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou da prefeitura para fazer a fiscalização do evento. Eu sou da SP Tours. Esperar agora que o seu bom. Pode ir com o seu barro aí. Então, vem com outro agente lá que a gente orienta que tá de azul assim igual eu. Melhor que a mão de trás tá com você aqui também. Tá junto, vai lá. Pessoal da SP Turismo aí, né? Boa tarde, ó. Pessoal da SP Trans. Estou mandando a Buzuma hoje aí, ó. Estamos aqui. Pessoal da GSM aqui. Passando. Enfim, vim no veículo ali devagarzinho, mas eu não sei quem é então. Vamos ver. Achei de verguinho aqui. Ele não, mas eu acho que ele traz zai. Vou até segurar o bicho pra vocês. O pessoal do bicho também tá sendo isso. Tem muitos que eu filmando, então... Passou reto também. Tudo bem? A senhora vai aonde? Vou descarregar lá na frente. Vou descarregar o bicho na frente. Descarregar o bicho na frente. Descarregar o bicho na frente. Descarregar esses bicho e essas coisas lá. A senhora vai trabalhar no evento? Sim. Tá com credencial alguma coisa? Tô. Pode botar pra mim, por favor? Sim, mas já tá lá. Não tá com a senhora aí? Não, não. Só vou deixar ele aqui. Tá bom, então dá uma recente pra pôr esse cone do meio aqui, ó. Não posso, tem que ser esse ali. É que é o padrão, não posso padronizar. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Legal. Legal. Rapaziada, rodada pessoalmente pra gente. Volta. Vamos ver mais um veículo. Boa tarde, tudo bem, meu irmão? A gente vai cantar aí no evento da Nativa. Vocês vão cantar? Vocês são uns? Eu sou o Rico Henriques. Certo. Pode liberar os cantor aqui do taco credencial aí, pra mostrar pra vocês. Eu estou, cara, muito sério. Mas a minha volta está no quarto. O problema é que você não vai ter um pouco para rolar. Certo. A entrada do palco, na verdade, é do outro lado. Certo. Você sabe me dizer se tem algum outro caminho para eu ir para lá? Você tem que dar a volta por cima. Sai lá na Mirandinha. Na Mirandinha você volta, porque está fechado. Aí está liberado aquele trecho. Você vai pular no palco lá. E lá tem o local para colocar o carro. Você sabe me dizer como eu volto. Vai ter que voltar aqui. Subir. Voltar e sair lá em cima, naquela menina. Está vendo o ônibus lá? Ali é a Maria Carlota. Aqui não sai, né? Aí você vai por dentro. Sai lá na Mirandinha. Até as 19h. Se você dá, você pode voltar. Se não, você não vai ter como colocar o carro. Não, sem problema. Eu vou por lá então. Se você quiser levar ele lá e voltar. É rapidinho. Se você quiser levar ele lá e voltar. O que a gente faz de palco é lá, né? É que a gente deixa o carro lá também. É mais fácil, né? É mais fácil. Se o palco é lá, já... Se você quiser levar ele lá e sair depois você arruma um lugar para colocar. O que é bom? Oi? Lá não dá para colocar? Não dá para parar o carro? Não, para deixar o carro... Não dá. Só de se embarcar. Ah, então é melhor encontrar um estacionamento por aqui. É o esquema, né? É. Faz isso que eu falei. Dá uma volta e sai lá na Mirandinha. Na Mirandinha... Você vai sair atrás do palco. Você vai sair atrás do palco. É, atrás do palco. É aquela área que você vai colocar o carro lá. Você vem de lá para cá. Não está tendo fluxo. Está intermitado. Tá bom então. Muito obrigado. De nada, filho. Bom evento. Desabençoe. Para vocês também. Valeu, filho. Não precisa que a gente faça. Oi? Seu namorada, velho. Oi? Seu namorada, velho. Não, não namoro não. Estou de boa. Estou trabalhando só, velho. Estamos aí fiscalizando trânsito. Fazendo o bem-estar da sociedade. Tadinho, velho. Entendeu? É difícil o serviço da gente. Mas, graças a Deus, estamos aí. Estamos fazendo o nosso melhor pela população. Vocês não vão pagar o dinheiro. Oi? Não dá para pagar o dinheiro. Paga. A gente está recebendo o dinheiro. A gente recebe o dia. Recebe a folha. Você é casado? Você sou casado? Ainda não. Pelo 20 anos só, eu sou novo. Eu casei com 16, 15. As outras 16? Eita. Eu tenho 15. E quanto, filho, você tem? Você não tem? Não. Você nem fala. Ei. Mas, tá bom. Tenho 8 filhos. Mas, tá bom. Caçado, ninguém deu o valor. Ei. Aí, você parou. Não. Mas, filho, caçou tudo. Eu moro sozinha. Agora, não tem que dar nada a ver. Você mora sozinha? Não. Não, mora. Eu moro com lixo, tá? Lixo? Mas, quem é que você mora? Marido? O que é? Eu acho que é ele. Mas, não pode xingar, né? Tem que fazer as páginas, senhora. Porque vem, né? Não. Não? Por que não? Ele mesmo. Porque ia voltando lá fora, eu vou ver. Vem, vem, vem. Eita. Vai tomar um e vai embora? Só isso. Certo. Por que é a vida, né? Dia 6. Sai. Daí que eu faço meu aniversário. Sai o aniversário dia 6? Então, eu vou te dar os parabéns, dia... Hã? Quanto é o aniversário? Dia de 26. Dia de 36? Não. É. Dia 61. Não. Dia 61? Não. Dia 61? Não. De março. De março. Então, eu vou te dar os parabéns para a senhora, quando eu vou ver mais a senhora. Sabe ler? Não sei. Normal. A gente que erra, né? Com certeza. O que não pode é matar e roubar, né? Não, mas eu... Tem gatinho, gatinho. Isso aí. Fiz da meu corpo um gatinho. Gente, ainda estamos no bloqueio. O sol já caindo à noite aí, né? Estamos aqui sozinhos. Outro bloqueio lá embaixo. Um, dois, três. Vamos filmar um pouco do cor do sol para vocês verem aí. Cor do sol, que bonito. Meu Deus. Enfim, rapaziada. Eita, volta a câmera. Bugou aí, voltou. Estamos aqui, rapaziada. Sozinhos. Como não está tendo muita novidade, acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Amaziada, o vídeo foi esse aí que não ficou muito legal e tal. Deixa o like no canal, curta que eu partilho. E lembrando, eu vou até às 11 horas da noite, às 20, 3 horas aí, então não vou conseguir filmar para vocês, porque o evento está aqui parado, como vocês podem ver, então não tem muito o que eu filmar, tá bom, gente? Deixa o like no canal. Tivemos a senhorinha alcoolizada aí, mas é isso. Tem que ser paciente, calmo, prudente sempre. Lembrando desse vídeo também.